Manda pra elas assim, ó Coralho de Stanley, nem sabia que eu tava tão falando assim É a fonte do funk, ô mané Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Boa noite, cinderão Acorda com a pica roçando na tocha rec Boa noite, cinderão Acorda com a pica roçando na tocha Da beijinho da, da beijinho que tcheco Da beijinho da, da beijinho que tcheco MC lá novamente Didi e Stanley, manda pra ela Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Joga a buceta pra cu, cê tá pra cu, cê tá pra frente Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Se esfregando no a cano, no a cano, no a cano Boa noite, cinderão Acorda com a pica roçando na tocha rec Boa noite, cinderão Acorda com a pica roçando na tocha Da beijinho da, da beijinho que tcheco Da beijinho da, da beijinho que tcheco MC lá novamente Didi e Stanley, manda pra ela É a fonte do funk, ô mané